A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agradecer o pessoal também, meu time, o time adversário Foi um jogo bem bacana Fair play, ninguém se machucou Foi bem legal o jogo E agradecer também a organização Foi uma experiência bem legal aqui Participar dessa atmosfera aqui da arena Valeu e vai Corinthians E aí galera, boa tarde Queria agradecer todo mundo Pela presença Foi muito bacana Energia muito legal Espero estar aí o ano que vem de novo Encontrar uma galera de novo Foi bastante legal, bem organizado Vai Corinthians Valeu aí Acho que foi um jogo equilibrado 5x5, resultado justo Se não fosse ali pelo lateral direito Do nosso time preto ali, o Danilão A gente poderia ter saído com a vitória A culpa foi inteira dele Nosso goleiro também ficou a desejar Não conseguiu sair em nenhum lance direito Ainda bem que o Carilho vai voltar Puta que pariu Vai Corinthians Porra Boa noite, boa noite a todos Agradecer primeiro a Deus Nos proporcionar essa oportunidade A invasão corintiana Pela iniciativa 10 Meus amigos presentes aqui Os que eu acabei de conhecer Show de bola Eu acho que quando a gente não faz gol A gente tem que entregar o gol Pelo menos a gente fica falado Então nós estamos em casa O meu problema O meu problema é igual o do Ronaldo Alguns quilinhos a mais Mas se o professor der uma temporada De uns 6 anos Eu consigo perder 10 quilos Vai Corinthians Boa noite a todos Agradecer a todo mundo aí Que veio jogar Puta, jogo fantástico Jogar nesse gramado aí Nesse estádio Essa atmosfera é sensacional Nada explica isso daí Agradecer a organização Muito bom Então de parabéns Pretendo estar de volta aí Agradecer o time de branco Muita raça Muito esforço aí Fizemos vários gols Mas entregamos todas Mas beleza Mas estamos juntos aí Obrigado Vai Corinthians Valeu galera Não estou cansado É o segundo ano Esse ano Agradecer a invasão Que é esse ano No dia dos pais É o segundo ano Que eu jogo com o meu filho Nós somos de Santos No dia dos pais Saiu a minha foto com ele Na divulgação Foi muito 10 E não tem preço Mesmo com três operações De joelho Essas coisas aí 58 anos Mas a satisfação De jogar aqui De entrar Como nós fizemos ano passado E estamos fazendo esse ano Foi fantástico E nós tínhamos um razar No nosso time E o meu filho Felipe Foi fantástico Muito legal Obrigado Vai Corinthians Boa noite Agradecer mais uma vez A invasão corintiana Que deu toda a assistência Mais um ano Cada ano melhor Esperamos estar aqui No ano que vem também É oportunidade única Jogar com o meu pai O velhote ali Vai Corinthians E o Palmeiras não tem mundial Boa noite a todos Primeiramente agradecer a Deus Por essa oportunidade Também de estar aqui Jogando na Arena Corinthians Agradecer a todos vocês Também que fizeram parte disso E dizer que foi uma experiência Fantástica Não só para mim Mas tenho certeza Que para todos também E vai Corinthians Boa noite a todos Vou fazer minhas As palavras do Fabiano Primeiro agradecer a Deus Por poder estar aqui Com todos vocês Agradecer aí também A invasão corintiana Por me proporcionar Esse momento único De jogar com todos vocês O Fabiano já conhecia Evandro que me convidou E poder jogar com o meu filho aqui Quem sabe no ano que vem Voltar a jogar com meus dois filhos juntos Vai ser um enorme prazer Quero agradecer a todos aí Vai Corinthians Palmeiras não tem mundial E jamais serão Eles nunca serão Boa noite a todos Queria agradecer Não deu pra fazer o hat trick Dessa vez Mas queria agradecer Primeiramente a Deus Por ter proporcionado Essa atividade Pra mim Por jogar no Maior estádio do Brasil Que sai do planeta Terra E o Palmeiras não tem mundial É isso mesmo Respeito o Bi E vai Corinthians Boa noite a todos Agradecer aí ao Corinthians E a invasão corintiana Pela essa oportunidade única Foi sensacional Pegamos um adversário difícil Mas o nosso time jogou bem Graças a Deus Eu pude contribuir aí com o gol Não conseguimos o objetivo Que eram os três pontos Mas agora é virar a chavinha aí Pensar na Libertadores agora E rumo ao mundial Que o Palmeiras não tem Vai Corinthians Boa noite a todos Deus seja eternamente louvado Eu agradeço a ele Por esse momento Por poder ter saúde E participar desse evento Maravilhoso Eu entendo que o futebol É o que ficou da nossa infância Um pedaço da nossa infância A memória da nossa infância E hoje eu realizei esse sonho De estar na arena mais linda E maravilhosa do mundo Palmeiras nunca terá um mundial Abraço Boa noite pessoal Queria agradecer a organização Foi muito bacana Uma experiência inesquecível Eu vim de muito longe Do interiorzão de São Paulo Mesmo 400 quilômetros daqui Para participar E se Deus quiser O ano que vem estaremos de volta E valeu O pessoal do time preto Do time branco Tamo junto Vai Corinthians Boa noite pessoal Gostaria de agradecer a Deus Agradecer ao meu pai Pelo convite Foi uma honra E um privilégio Poder jogar No time dele Tocar bola com ele No time do coração Desde a infância A gente foi para o Mundial no Rio Vamos em vários jogos E para mim foi uma honra E eu estou muito feliz Com certeza Ano que vem voltaremos E traremos meu irmão também Um abraço a todos E vai Corinthians E aí gente Foi um sonho Realizado hoje Jogar nessa arena Belíssima Os caras jogam muito Eu que Fiquei lisonjeado Em jogar com vocês E jogo muito mesmo Sempre Corinthians Boa noite a todos Enorme prazer estar aqui Nessa arena maravilhosa Agradecer meus amigos De longa data É mais um sonho Se realizando E dizer ao Murilo E ao André Que eu os amo muito E quem tem mais tem Quem tem mais tem Sete Então Palmeiras não tem Mundial Abraço Boa noite a todos Pessoal do time Patrícia Agradecer primeiramente O Corinthians Lógico Agradecer o Corinthians Pessoal da arena Sensação indescritível Momento único E também deixar um recado Que está aqui A realização de um sonho Algumas vezes Ele acontece de forma direta Ou indireta Como por exemplo Hoje E você trabalhar firme E acreditar nele Vale a pena E hoje é uma parte Do meu sonho Que está se realizando E é isso Valeu pessoal E eu sou São Paulino Vocês acreditam Sou São Paulino Você cortou Você cortou Não E a sinceridade E a sinceridade Eu sou São Paulino Mano Mas é um sonho Eu vou dar a bola Que esse é o sonho Eu sou Eu sou